Eu assinale a alternativa que apresenta o uso, olha aqui povo meu, sempre marque correto, incorreto, desvio, tudo isso é importantíssimo que destaquemos, que marquemos. A questão é sobre crase, uso incorreto de crase, a partir dos trechos adaptados do texto. Então vamos lá, primeira opção. Em relação às novas regras, em relação a, rege a preposição a, mais o as artigo que vem aqui admitido por essa expressão, novas regras. Então aqui o uso é adequado, ok? O uso aqui. Vamos à opção B agora, deixa eu trocar a cor, colocar o verde aqui. Opção B, os empresários deverão obedecer, olha o verbo obedecer, quem obedece, obedece a algo ou a alguém. O nem se preposição a, mas o artigo as, admitido aqui por novas normas, a mais as, as com sinal de crase. Então aqui é ok, também, segundo a norma culta. Vou trocar aqui a cor para melhorar. Segundo especialistas, conhecer. Olha aqui, gente, quem conhece, conhece algo, quem conhece, conhece alguém. O verbo conhecer é verbo transitivo direto. Sendo verbo transitivo direto, não rege preposição. Se não rege preposição, esse as aqui é simplesmente artigo, ou seja, sem sinal indicativo de crase. Opa, a princípio a opção C é incorreta. Mas vamos às outras, vamos continuar aqui. Vou trocar aqui a cor. A medida que, a medida que é uma locução conjuntiva feminina, nas locuções prepositivas femininas, nas locuções conjuntivas femininas, nas locuções adverbiais femininas, haverá sinal indicativo de crase. Então aqui a opção D está ok também. Vamos, a opção E, vejam aqui, o azul aqui. As mudanças não se referem a, olha o verbo referir-se, quem se refere, se refere a algo ou a alguém. Unem-se à preposição que é regida pelo verbo referir-se. Mas o A que inicia o pronome demonstrativo, aquilo, resultará no aquilo com sinal de crase. Então está ok aqui também. Logo, a solução para o nosso problema está aqui na opção C. C é a solução para o nosso problema, em que há uso incorreto do sinal indicativo de crase. Viram só? Justifiquei o porquê sim, justifiquei o porquê não, justifiquei o porquê de haver e de não haver do estar correto e do estar incorreto. Opção C é a solução para o nosso problema. Vejam só, para o pessoal que está postulando Polícia Militar Pernambuco, vejam só. Módulo de Matemática Básica, R$ 217. Módulo de Raciocínio Lógico, R$ 297. Módulo de Português, são módulos de Excelência, povo meu, esses daqui, R$ 297. Suporte ao aluno para tirar dúvida das aulas e de questões, R$ 207. Bônus, bônus 1, o e-book de Raciocínio Lógico com 130 questões comentadas, material de primeira, povo meu, a R$ 147. Bônus 2, curso de exercícios de Raciocínio Lógico da Banca OCP, olha só, a R$ 197. Bônus 3, curso de exercícios de português da Banca OCP também, a R$ 197. Repito, povo meu, material de primeira. Bônus 4, cronograma do zero ao gabarito de Raciocínio Lógico na Polícia Militar de Pernambuco em apenas três semanas, a R$ 47. Se você somar tudo isso, dá R$ 1.606, porém, você terá este produto todo, todo, em 12 vezes de R$ 33,76. É um desconto absurdo, é um desconto insano. Fazendo isso aqui, gente, 12 vezes de R$ 33,76, dá R$ 405,12. Olha só, de R$ 1.606, você vai ter aquele material de primeira linha, língua portuguesa, Raciocínio Lógico, todo aquele suporte, por apenas R$ 405,12. Isso dentro desse contexto aqui, em 12 vezes de R$ 33,76. Então, entre em contato aí com o Júnior, o Júnior deixou o link aí, para que você se insira no grupo do WhatsApp e tenha todas as informações com relação a este material destinado ao concurso da Polícia Militar de Pernambuco, com o material de primeira, muito completo, muito show esse material. Ok, povo meu?